Olá, seja muito bem-vindo. Salmo 69 Oremos Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atulei-me em profundo Lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restitui o que não for ter. Tu, ó Deus, bem conheces a minha exputícia, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Ó Deus de Israel, porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou. E as frontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. E fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza do teu perdão, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas, e não me absorva ao profundo. Nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me, depressa, aproxima-te da minha alma, e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem, tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fé ao mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torna-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado em sua mansão, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem magoaste. Acrescenta maldade à maldade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, sou pobre, e estou triste. Ponha-me a tua salvação. Ó Deus, no alto retiro, louvarei o nome de Deus com o cântico, e engrandecê-lo-ei com a ação de graças. E isto será mais agradável, Senhor, do que boi ou bezerro, que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto, e se agradarão. O vosso coração viverá, pois, que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve-os necessitados, e não despreza os seus cativos. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará-se, e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome, habitarão nela. Que assim seja. Amém. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe e até a próxima.